Música Bem vindos jogadores e jogadoras, meu nome é Thiago e esse é o Diário Plane em Alta, seu canal de Magic The Gathering E hoje eu vou falar pra vocês sobre os últimos torneios que nós tivemos aí, os mais importantes né Como os Opens da Star City Games e a grande final do Pro Tour de Eldred Moon ou Luacana que aconteceu em Sydney no último final de semana Mas primeiro eu gostaria de falar pra vocês sobre a parceria que nós estamos agora com a loja Cards of Paradise Uma das melhores e maiores lojas do Brasil, onde vocês encontram todo tipo de produto, desde singles até produtos como playmats, backboxes Entre outras coisas, nós estamos com um cupom de desconto de 5%, então basta vocês entrarem no site aí e colocarem na hora do carrinho de finalizar a compra A hashtag Diário Plane em Alta e vocês vão estar ganhando 5% de desconto Ele já tem ótimos preços, então vale muito a pena dar uma conferida lá Além disso, eu fiz um vídeo semana passada aqui no canal de um unboxing de uma Fat Pack Eu não abri os boosters e eu quero sorteá-los pra vocês Mas pra isso galera, o vídeo tem que atingir 200 likes A gente já passou de mais da metade disso e falta só um pouquinho Mas eu preciso que vocês dêem um pulinho lá, se vocês ainda não viram, deixa o like lá no vídeo E compartilha aí pra gente conseguir sortear o mais rápido possível esses boosters de Luacana Então vamos lá galera, nesse final de semana, finalmente nós tivemos aí o tão aguardado Pro Tour de Eldred Moon Que foi simplesmente sensacional, eu acredito que ele surpreendeu muitas pessoas Ele me surpreendeu, surpreendeu as pessoas que eu conheço, meus amigos Nós estávamos lá em São Paulo pra jogar e cobrir a final da sétima temporada do Circuito Liga Magic Se vocês ainda não viram o nosso teaser, eu vou deixar aqui um cartão pra vocês darem uma olhada E semana que vem, breve breve, já vai sair a cobertura completa, tá show de bola Então nós estivemos lá, cobrindo o CLM e também ficamos muito ligados no Pro Tour O Pro Tour que foi num horário assim, bem louco, porque como é em Sydney, né Basicamente, a hora que eles estão acordando, nós estamos dormindo e vice-versa Mas deu pra acompanhar legal e a grande surpresa, gente Quem esperava uma grande dominância aí de bants, acabou se surpreendendo Nós tivemos aí dois bants no Top 8, né Um com o Luiz Scott Vargas, que já era de se esperar que ele tivesse um bom resultado nesse torneio E ele resolveu escolher um dos melhores decks, que até então era o Top Deck e ia ser batido Nós tivemos anteriormente, logo depois do lançamento de Lua Arcana Nós tivemos o primeiro Star City Games Open Que teve um Bunch Company como grande campeão Então a galera ficou muito fissurada, muito atenta a esse deck Principalmente com o lançamento de algumas cartas como o Spell Queller Que foi uma grande, grande edição ao deck, deixou o deck muito, muito mais forte E logo na semana seguinte nós tivemos o GW Tokens sendo o grande vencedor E então vieram consolidar essa ideia de que principalmente as cores verde e brancas Estão muito fortes ainda no ambiente competitivo, no metagame competitivo Porém nós já tivemos algumas novidades, né A galera aí que achou que Enra Cool, alguns Eldrazes lançados nessa edição E principalmente a Liliana não ia jogar muito Teve uma surpresa muito, muito grande E assim, coroando a edição Lua Arcana Tão boa que ela foi, tão bem feita, tão bem desenvolvida pela Wizard Nós tivemos uma final épica Entre Owen Thurtenwald, que foi aí escolhido o Player of the Year E Lucas Blohan Que poucas pessoas conhecem aí no cenário, não é um cara tão famoso Mas que foi de BW Control E o Owen Thurtenwald, ele acabou batendo aí em muitos outros decks fortes no ambiente Com o deck Temur, com a mecânica de Emergir E que ia 3 Emra Cools em main deck Então ninguém esperava isso Essa carta jogou muito, muito, muito Ganhou vários jogos pra ele Viveram várias jogadas épicas, muito maneiras E no final nós acabamos tendo um combate entre o BW Control Feito principalmente pra fazer a Liliana jogar Tendo a Liliana como a carta mais forte do deck E esse Temur com a Emra Cools sendo a carta mais forte do deck também Então nada melhor pra coroar o Flavor, pra coroar a história Pra fechar esse bloco que começou em Sombrazinho Estrade Com essa final épica de Pro Tour Que acabou tendo o Lucas como o grande vencedor O BW e enfim, como na história também Pra vocês que não estão muito ligados na história A Emra Cool apareceu no plano de Estrade E a galera lá da Gatewatch acabou tendo uma ajuda muito boa E muito necessária da Liliana Liliana lá com seus zumbis Sua horda de zumbis ajudou a galera lá a vencer a Emra Cool Então eu não consigo pensar em uma final mais épica Uma final mais dentro do lore do que essa Eu fiquei muito feliz porque eu estava muito na dúvida Do que eu iria jogar na final do circuito Liga Magic no domingo E eu apesar de não ter conseguido acompanhar a final Porque foi muito tarde do Pro Tour Eu vi que o BW tinha ficado no Top 8 E isso me deu mais coragem Me incentivou mais a jogar de BW Que era um deck que pra vocês que já acompanham o canal Há um tempo sabem que eu estou jogando já Com ele, eu joguei as etapas do CLM Joguei PPTQ, joguei outros torneios com o BW Ele não é exatamente o BW Control, é um BW Mid Range Mas que eu estou começando a modificá-lo um pouco Principalmente porque a Liliana é realmente uma carta muito forte, muito boa E ela provou isso nesse Pro Tour Então eu fiquei muito feliz Resolvi jogar de BW Infelizmente não tive um resultado muito bom Eu fiquei ali em 38º Na parte do Standard Porque foi um torneio Standard e um Modern Então eu fiquei em 38º De mais de 120 jogadores inscritos Não foi um resultado tão ruim Mas também não foi aquilo que eu gostaria Mas enfim, e apesar disso tudo O vencedor também O grande vencedor do Standard Foi o Felipe Felipe Ferreira Ele jogou com um BW Mid Range Que tinha uma mecânica de anjos Não tão parecido com o BW do Lucas Mas é um BW também Eu acredito que a galera agora vai Voltar muita atenção para o BW Principalmente por causa dessa vitória do Lucas Eu acredito que ou a galera vai montar Bastante decks BW Controls Ou a galera vai começar a montar decks Contra o BW Controls Mas eu não acredito que o Bunch Vai perder sua força Não mesmo Até o Company cair, galera O Bunch vai continuar muito forte Entre outras coisas Eu vi no CLM Muitos decks interessantes Como o Bunch Humanos Que é como se fosse um Bunch Company Porém mais voltado para o arquétipo tribal Eu vi também que tinha o B Zombies Que também é um deck muito bom E eu acho que ele tem potencial Para se estabelecer no metagame Além de outros Como também o Branco e Azul De Espíritos Que também é um deck bem forte E teve bons resultados No CLM Eu acredito que esses decks Vão se estabelecer Tem espaço para os decks De arquétipos tribais Se fortalecerem Acredito que quando cair Essas duas edições Dragões de Tarki E Origens Esses decks vão ficar mais fortes Mas a gente vai precisar saber O que vai vir aí com o Bloco de Cala 10 Que é uma surpresa para todo mundo Enfim A minha conclusão é de que o ambiente agora Está bem aberto Não há uma dominância de apenas um deck Eu acho que há possibilidade de você jogar com bastante coisa Com decks diferenciados Diferentes E acho que vale a pena testar Acho que vale a pena montar alguma coisa Ou baseado no que existe Ou de repente alguma ideia nova Eu acredito que vale muito a pena E esse sábado agora Nós temos o Game Day Nada melhor do que um evento como esse Para a gente poder testar decks novos Ou testar a melhoria dos nossos decks Enfim Eu vou ficando por aqui E gostaria muito de saber Qual a opinião de vocês O que vocês acharam dessa vitória Do Lucas no Pro Tour O que vocês acham do metagame atual Como que está o metagame aí na região de vocês Porque eu acho que isso varia bastante também De região para região do estilo E tipo de jogadores que tem Cada cidade, cada estado Entendeu? Então gostaria muito da opinião de vocês Para saber como que anda aí na região de vocês E qual deck que vocês vão escolher agora Para jogar esse metagame Para jogar o standard Deixe sua opinião aí embaixo E lembrando como sempre Se você gostou do vídeo Se você está curtindo o canal Quer apoiar nosso projeto Nosso trabalho Deixe seu like E para não perder nenhuma novidade no canal Inscreva-se aí Se você estiver no celular Ou no computador Você aperta o sininho aí Ou aperta aí o botão Para você receber as notificações Que aí assim você não perde nada do canal Nenhuma novidade mesmo Eu vou ficando por aqui Até a próxima Tchau 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 Tchau